Olá a todos! No vídeo de hoje vou fazer uma breve demonstração de um core de processador Intel 80186, um FPGA-CP de Tang Nano 9K, graças ao core do Next 186. Mas antes de começarmos a falar sobre o core em si, vou mostrar o que é necessário para montar o dispositivo. A primeira parte, a mais importante, como eu já falei, é o FPGA-CP de Tang Nano 9K. Em seguida, você vai precisar de algum cabo para alimentar a placa com 5V. No meu caso, estou usando um cabo USB, mas você pode usar os pinos de energia para alimentar com uma fonte ou uma bateria. Você também vai precisar de um teclado PS2. No meu caso, como eu não tenho um teclado PS2, estou usando o adaptador ativo de teclado USB para PS2. Se você não tem um teclado ou mouse PS2 e precisa de um adaptador USB ativo, veja este vídeo do canal que mostra como fazer um adaptador como este. Você também vai precisar de um cartão microSD para armazenamento persistente, que também é onde o sistema operacional deverá estar gravado. Você pode colocar qualquer sistema compatível com o 80186, como o MS-DOS, por exemplo. Mas no caso deste vídeo, vamos utilizar o FreeDOS. Por fim, você vai precisar de um cabo HDMI para conectar no seu monitor. Como o meu monitor não tem saída de áudio, eu não testei o som. Agora fique com uma pequena demonstração. Esse aqui é no cartão microSD, já está com a imagem do FreeDOS. Então, vamos ver o que acontece aqui no Lines. Vamos ver o que acontece. Aí, temos alguns executáveis aí. Esse aí explota algumas linhas aí na tela. Então, é só uma demonstração aí do Next186.